Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar agora da punição ao Monarque, instituída ontem pelo Alexandre de Moraes. O Monarque foi multado em 300 mil reais e já com a ordemzinha para o Bacenjur, para tirar o dinheiro da conta dele. E também foi aberto um inquérito para investigar o caso de desobediência. Vamos entender o que significa isso, por que isso aqui é um absurdo completo, uma censura sem nenhuma lógica, mas que, bem, era meio que favas contadas. E tem coisas boas nessa história, parece que o Bradesco diz que não tem dinheiro nenhum na conta do Monarque, garoto esperto. Essa notícia foi sugerida por Inflação com Amor, Peter irá para a Califórnia provar Shoplift e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a situação aqui? O Alexandre de Moraes já está implicando com o Monarque há algum tempo, mas vamos recapitular porque tem gente confundindo duas coisas aí. Uma coisa foi o Monarque ter sido obrigado a sair do Flow, aquele episódio em que ele fez um podcast com o Kim Kataguiri e em determinado momento defendeu a criação de partido. Enfim, aquela coisa toda que eu já expliquei para vocês, eu acho que foi uma fala infeliz dele, mas achei que foi absurda a punição. O pessoal estava tratando o Monarque como se o Monarque fosse nazista, o que claramente ele não é nazista. Você pode dizer que a fala dele foi infeliz defendendo a criação de partido nazista? Foi infeliz, não tenho dúvida, mas, cara, do jeito que ele foi cancelado, realmente não justificava. O cara pediu desculpa no dia seguinte, falou que não estava bem, que não se expressou da maneira correta, e eu entendo o que ele quis dizer, o que ele quis foi defender a liberdade de expressão, mas enfim. Isso foi um caso, isso, o Alexandre de Moraes não teve nada a ver com isso, ou seja, ele perdeu o canal lá do Flow Podcast por esse motivo, aí abriu o Monarque Talks lá no Rumble e coisa e tal, e continuou gerindo a vida dele lá no Rumble, né? Pois bem, o que aconteceu? Quando foi a coisa de um ano atrás, ele também começou a ter umas opiniões, a falar coisas sobre a questão das eleições, e foi aí que ele entrou no radar do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes pediu, de fato, a censura ao canal dele, pediu que o Rumble cancelasse o canal dele e coisa e tal, um monte de coisa ali, isso aí já foi a origem do absurdo todo, né? É o que eu falo pra vocês, esse negócio da justiça brasileira pedir pra tirar um canal do ar por causa da opinião da pessoa, é um absurdo completo, isso é censura, isso tá na constituição que é proibido, isso é uma coisa pelo qual, inclusive a esquerda brasileira lutou muito durante o período da ditadura militar pra não haver censura, e o pessoal que acha assim, ah não, mas é censura do pessoal da direita, tudo bem, toma cuidado com isso, porque depois que ficou um negócio normal, censura, meu amigo, a coisa corta pra todos os lados, né? Então, esse tipo de coisa aqui é um absurdo, é censura sim proibir o cara de fazer isso. Agora, essa decisão de hoje é diferente, porque, embora seja uma decisão ainda no enlace disso daí, então, portanto, contaminada em sua origem, essa decisão agora foi por desobediência. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes tá fazendo? Ele fez uma decisão lá atrás que proibiu o Monarque de falar, censurava o Monarque. O Monarque não pode ter programa no Rumble em lugar nenhum, ele tá proibido de falar. Se o Monarque for pego num barzinho, batendo papo com o amigo, o Alexandre de Moraes vai mandar fechar o barzinho. Um absurdo isso, não deveria existir esse tipo de coisa, né? O Monarque, eu concordo com as opiniões do Monarque, não, eu até briguei com ele. Briguei, não, não briguei, né? Eu meio que cortei relações com ele por conta do apoio dele pra Rússia, o que pra mim é algo totalmente inaceitável nesse momento, né? Mas enfim, concordo com ele? Não, não concordo com ele. Mas é direito dele se expressar, não vejo problema nenhum. Deixa o pessoal falar, deixa as pessoas falarem. Uma fake news, uma mentira, se combate com mais informação, não com menos informação, não proibindo a pessoa de falar aquela ideia idiota dela, mas simplesmente explicando a situação, falando também sobre o assunto de outra forma, né? É como eu tenho feito com o caso da Ucrânia e da Rússia. Eu tenho feito os vídeos nesse sentido. Deixa os idiotas, os russetes falarem as besteiras que eles falam lá, a gente vai falar a coisa correta do lado de cá, né? Enfim, acho errado a opinião do Monarque, mas eu acho que ele tem o direito de ter a opinião dele. Portanto, a censura é algo odioso, terrível, e é um caminho muito triste no final das contas, né? Porque esse caminho acaba sempre da mesma forma. O governo começa censurando as coisas que eles acham os extremos. E daí não funciona, porque a ideia é persistente. Esse negócio de você calar as pessoas, proibirem as pessoas de falar sobre determinada ideia, isso não acaba com a ideia. A ideia continua na cabeça das pessoas. Aí o governo, pra tentar fazer valer a força dele, tem que censurar mais gente. E isso acaba virando um caminho, que é um feedback de autodestruição, até que ele vai ter que calar todo mundo. Ninguém pode falar nada. Pra poder falar alguma coisa, vai ter que protocolar um pedido de discurso lá no STF, pra saber se o Alexandre de Moraes autoriza você a falar isso ou não, né? Porque é o que tá se vendo acontecer aqui no Brasil. Cada vez mais gente sendo levada nessa onda de proibição, né? Agora, por que o Moraes fez isso? Ele proibiu o Monarque, aí o pessoal da Rumble peitou, não tirou o canal do Monarque do ar, o Monarque continuou com o canal dele. O que eles fizeram só foi botar um Y no final aqui, pra dizer que, porque a ordem do STF foi pra acabar com o canal Monarque. Não, esse aqui é um canal Monarqui. Não é a mesma coisa, né? Lógico, isso daqui, evidente. Mas a verdade é que na ocasião o Alexandre de Moraes deixou pra lá, né? Viu que, é óbvio que isso aqui é um truquezinho, mas ele deixou pra lá por quê? Porque ele sabe que o Rumble não tá aqui no Brasil. O Rumble é lá do Canadá. Então ele teria que proibir o Rumble no Brasil inteiro. Mais um absurdo autoritário que é chamar atenção pra um monte de gente, porque tem um monte de gente que usa o Rumble. O Rumble é uma plataforma muito boa. Meus vídeos estão todos lá também, né? Enfim, ele teria que proibir o Rumble completamente. E daí ele achou melhor deixar pra lá. Meio que o Monarque ganhou essa. Só que aí o que o Monarque fez foi... Eu não tenho dúvida nenhuma que foi isso daqui que desencadeou a volta da briga do Alexandre de Moraes com o Monarque, né? O Monarque fez uma entrevista com o Alain dos Santos. O Alain dos Santos é um outro caso. O Alain dos Santos pediu refúgio político lá nos Estados Unidos. Também acho que da mesma forma que o Monarque... Eu não concordo com tudo que o Alain dos Santos fala, mas eu acho que ele tem o direito de ter as opiniões dele. E no final das contas foi um absurdo, foi uma censura proibirem ele de falar aqui. O que fizeram com ele foi mais do que uma censura. Foi uma violência absurda. Tiraram todo o dinheiro que tinha na conta da empresa do cara, forçaram a demissão de um monte de gente, forçaram o cara a fugir do Brasil. Ou seja, uma violência absurda pra alguém que fez o quê? Matou alguém, roubou... Não, cara, tem uma opinião que o Alexandre de Moraes não gosta. A verdade é essa, né? E mesmo que você não concorde com a opinião do Alain dos Santos, essa ideia de que, ah, porque eu não tenho a opinião do cara, eu posso destruir o sujeito, destruir a vida do sujeito, calar ela, isso é algo que realmente não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. É um absurdo isso, né? Enfim, mas o Alain dos Santos foi outro que meio que ganhou do Alexandre de Moraes, né? Porque foi pros Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma lei em termos de direito de expressão, de liberdade de expressão, muito mais forte que aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, até calúnia, difamação, injúria, é difícil você processar alguém por isso. Eles têm leis equivalentes lá, mas você tem que provar que a pessoa fez isso com a intenção de te prejudicar. Porque meramente a calúnia, ou a injúria, ou a difamação, só porque a pessoa te xingou, não comprova a calúnia lá nos Estados Unidos. Tem que ter sido com a intenção de te prejudicar, e você tem que provar isso, o que é muito difícil. Raramente se consegue esse tipo de coisa por lá. Então, como o Alexandre de Moraes pediu a extradição do Alain dos Santos, um absurdo, porque já era um absurdo a prisão dele aqui, já era um absurdo essa campanha contra o Alain dos Santos aqui no Brasil, ainda mais lá nos Estados Unidos, que tem uma proteção à liberdade de expressão tão grande. Então, no final das contas, o Alain dos Santos ficou lá, deve conseguir status de refugiado, não vão conseguir a extradição dele, e até ele já criou um canal aqui no Rumble também, já está fazendo o vídeo de novo, já tem o Terça Livre de novo no Rumble. Enfim, o Alexandre de Moraes meio que se ressente dessa derrota dele, e no que o cara deu uma entrevista para o Monarque, aí que desencadeou, eu acredito, essa revolta nova do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes quer porque quer calar a ideia, e isso não existe, não se cala a ideia. As ideias continuam circulando, mesmo que ele mande calar todo mundo que fala sobre a ideia, as pessoas vão continuar sussurrando a ideia por aí, e a ideia vai continuar existindo. E esse que é o problema. Esse é o ciclo que leva toda censura a virar censura infinita. Porque o cara quer acabar com a ideia, aí proíbe você de falar, isso não resolveu, proíbe mais um, proíbe mais um, proíbe mais um, daqui a pouco está proibindo todo mundo, e não vai conseguir ter resultado do mesmo jeito. É um absurdo o que ele fez. Só que tem um lado positivo nessa história. O Bradesco foi lá sacar o dinheiro da conta do Monarque, porque vocês sabem como é que funciona a justiça, existe um sistema chamado Bassenjud, que o juiz bota lá, quero tirar tanto de tal pessoa, e esse sistema vai pegar o seu CPF, vai buscar em todos os bancos brasileiros, em todas as agências de investimento brasileiras, em tudo que tenha ligação com o seu CPF, e vai debitar direto o dinheiro de lá. E o banco vai fazer isso, porque o banco não é maluco de não tirar o dinheiro, senão o banco vira responsável por isso. Então esquece, conta em banco no Brasil, você não pode ter esquecido, banco no Brasil é uma instituição ultrapassada. Então o Bradesco foi lá e não encontrou nada nas contas do Monarque. Então, pois é, o Monarque esperto. Eu não sei se ele botou em Bitcoin, é uma possibilidade. O Bitcoin hoje em dia você já consegue, tem até cartão de crédito com Bitcoin, você pode manter o seu Bitcoin numa carteira sua e ter um cartão de crédito, você vai na padaria, compra coisa, vai no supermercado, compra e coisa e tal, e desconta do seu Bitcoin na sua carteira. Eu não sei se ele fez alguma coisa desse tipo, se ele fez alguma outra forma de esconder o dinheiro, ele pode ter, por exemplo, isso não seria inédito, usado a conta corrente da esposa, de um amigo, de um parente, coisa e tal. Não sei qual foi a solução que ele deu, eu espero que tenha sido Bitcoin. Se foi o Bitcoin, é ótimo, porque realmente não tem como a polícia tirar o Bitcoin. Agora, é o que eu falo pra vocês, né? O Bitcoin, ele te dá esse poder, é o poder de não ser ligado diretamente, não ser atingido diretamente pelo Estado, mas não fica achando que você pode peitar o Estado com base no Bitcoin, porque é aquela história, né? Ah, tá, é, fica rindo. Não, Estado, você não vai pegar meus Bitcoin, tá aqui tudo guardado e coisa e tal. Aí o Alexandre de Moraes dá uma ordem de prisão pra ele, bota ele na cadeia e fala, não, me dá os seus Bitcoins aí, e se não, eu não te solto, né? E pronto, né? O Estado é uma máfia, meu amigo. Não tem essa, não. Evite confronto direto com o Estado. Confronto direto com o Estado, você perde. É muito difícil uma situação como o do Alonso Santos que ele conseguiu ganhar, se é que você chama isso de ganhar, porque na verdade ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, perdeu um monte de coisa ali na conta corrente dele, né? Então esse tipo de coisa é complicado. Bater de frente com o Estado diretamente é complicado. Eu sempre deixo isso claro. Vale usar esses artifícios pra você diminuir o poder do Estado sobre você? Vale. Agorismo funciona muito bem. A ética libertária diz que você deve fazer isso, na verdade. Mas a ponto de bater de frente com o Estado, eu não recomendo, né? O pessoal tá colocando aqui o Guilherme Renaud lá do canal sobre o Bitcoin, né? Ele tá falando aqui sobre o... O Monark aprendeu aí. Você já tá usando o Bitcoin, coisa e tal. Bom, a gente não sabe se o Monark tá usando o Bitcoin. Até o Monark é muito crítico do Bitcoin, né? Aliás, nesses últimos programas, ele tá meio conspiracionista. Que não, que eu só não fui preso ainda porque a Índia e a China e a Rússia estão me protegendo e não sei o que lá. Eu fico sinceramente triste com isso, né? Parece que o cara emburacou no mesmo caminho lá do nome do Newman, né? Que é o nome do rapaz lá que debateu comigo uma vez lá no Monark, né? Mas enfim, entrou pelo buraco de minhoca aí das teorias de conspiração, né? Enfim, se ele comprou Bitcoin, ótimo. Conseguiu se safar. Vamos torcer pra sim. E a grande questão agora é o quê? O Monark vai continuar fazendo vídeo? Vai parar de fazer vídeo? Como é que vai ser a coisa a partir daqui, né? Porque se eu fosse ele, eu já começaria a pensar em outros patamares de solução pra isso daí. Vai ser muito complicado ele continuar desobedecendo o Alexandre de Moraes dessa forma, né? E por outro lado, não deixa de ser um absurdo o Alexandre de Moraes calar o cara. Como eu falei, né? Tá tirando o ganha-pão do cara. É justo isso que um juiz pegue você, o seu trabalho é esse, ele te proíba de ganhar dinheiro, mesmo... por quê? Por causa de uma opinião diferente, por causa de uma opinião errada, uma opinião que ele não concorda. O cara te proíbe de trabalhar, te proíbe de fazer os seus vídeos, isso com base em fake news, que não tem legislação sobre isso, não tem lei proibindo fake news no Brasil. que tipo de Estado Democrático de Direito é esse que o cara perde o ganha-pão dele, perde todo o patrimônio dele com base em algo que não é uma lei, é uma abstração na cabeça do ministro. Sinceramente, é o que eu falo pra vocês, né? O Alexandre de Moraes entrou numa de vamos acabar com a democracia pra salvar a democracia. Vamos acabar com o Estado Democrático de Direito pra salvar o Estado Democrático de Direito. Amigo, se você acabou com a democracia, acabou com o Estado Democrático de Direito, você tá salvando o quê? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.